E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas do modo online do Forza Horizon 4 E hoje é o dia de trazer os portes nerfados pro modo online, tá? Vou trazer alguns portes aí que eu só recomendo pra quem tem braço mesmo, quem consegue segurar esses carros Porque, mano, é muito difícil ganhar corrida com esses carros, então eu gravei os melhores momentos pra me trazer aqui pra você, beleza? Mano, quando a gente fala de portes nerfados, o primeiro lugar é dele, cara, GT2 RS Esse carro aqui, ele é o Porsche 911 mais rápido, hoje, esse aqui é o Porsche 911 mais rápido, tá? 911, tá? Tem gente que fala, ó, o 918 é o mais rápido, mano, 911, beleza? Aqui no jogo, ele deveria ser... assim, a lógica é que ele deveria ser mais rápido do que o GT3 E o restante, mano, esse carro aqui... esse carro é mais fraco que o Caimã Esse carro é mais fraco do que o Caimã Mano, dá pra acreditar? O maior problema dele aqui é a questão da aderência Ele tem até uma aceleração aceitável e tal Mas se você observar as curvas de alto que eu tô fazendo, ele tá saindo pra fora Ó, ele sai pra fora Com pouca aceleração, mano, 190 km por hora, um carro sair pra fora numa curva, na classe S1 Não é considerado um carro muito bom Geralmente os carros aqui, com o pé embaixo, velho, você consegue fazer uma curva aí de boa Esse carro aqui, curva de alta velocidade Você tem que reduzir bastante a velocidade por causa da questão da forceje lateral dele Eu acho que ele deveria estar aqui na mesma condição que tem a Lamborghini Aventador SV Acho que é essa mesmo É um carro que era pra CS2, que nem esse aqui Mas é melhor colocar ele na S1, tá? Mas só que a Aventador, ela tem aderência e ela tem uma pegada, uma aceleração Tipo a desse carro aqui Só que a Aventador, ela consegue fazer curva de alta velocidade tranquila Ela segura o carro no chão, tem gripe Já esse carro aqui Se você arriscar demais uma curva de alta, mano, ele vai bater E olha o tamanho do aerofólio desse carro, velho E pasmem, você tem que colocar o aerofólio do Forza nesse carro aqui, velho Olha o tamanho desse aerofólio, que dá dois do Forza, velho É o primeiro, velho Na lista do nerfado, esse aqui não pode faltar Pra você ganhar corridas com esse carro aqui no modo online, o pessoal não pode apelar Corrida número 2, agora a gente vai de GT3 RS, tá? Esse aqui era pra ser mais fraco do que o GT2, só que aqui ele é um pouco melhor, tá? Lá no Forza Motor Sport, esse carro já é top, tá? Ele consegue ganhar corridas no modo online de boa Ele briga com o Corvette lá 2009 em questão de performance Já aqui no Forza Horizon, é um carro fraco Como você tá vendo aí, o pessoal passa ele de boa, velho Passa ele de boa Só que aqui ele tem aderência demais, sabe? Ele tem muita aderência, mas é uma aderência duvidosa Às vezes ela te dá a liberdade de entrar na curva com alta velocidade E às vezes não É um carro nerfado Na classe S2 não presta, tá? Só presta a versão PO A versão PO anda demais, cara Anda demais, principalmente porque a versão PO tem a opção de colocar o motor V12 Esse modelo aqui que a gente tem normal Você não pode colocar o motor V12 E o motor desse carro aqui, a aceleração muito, muito, muito fraca Se você testar o GT3, que eu não sabia que tinha o GT3 2019 Aqui no jogo tem É um carro muito, muito raro Pra quem gosta de Porsche Eu recomendo pesquisar no leilão pra colecionar Mano, o GT3 2019 era pra ser melhor que esse aqui Véi, mais fraco do que o GT2 É uma loucura Não tem muita aderência Tem um motorzinho meio fraco Na S2 não tem motor V12 Porque aqui no Horizon, véi Tem que pôr o motor V12 no Porsche, velho É assim, de matar, mano A versão PO Eu tava conversando com o Kod Que tem experiência na classe S2 Conegzeg Dá pra colocar o motor original Deixar o motor original da versão PO Ele vai perder poucos milésimos Mas dá pra gente utilizar o motor original do carro, né, velho Eu quero até... Eu vou tentar, mano Fazer aquele eliminador, né Pra mim tentar pegar esse carro Vou tentar fazer pelo menos uma vez na semana Pra mim tentar pegar o Porsche PO Pra mim fazer uma versão com o motor original, tá Eu não entendo muito sobre o eliminador Depois eu vou pesquisar Qualquer coisa Eu trago até informações Como que você faz pra participar Olhar os níveis Pra gente ver quanto tempo demora Pra gente pegar o Porsche PO Pra gente fazer um Porsche bom na classe S2, né Mais uma corrida online 718 GTS Cara Era pra ser melhor que o Caimã, né O Caimã é um carro bom aqui no jogo Na neve No seco Dá pra você fazer várias configurações Pra você andar bem com o Caimã Esse aqui é o 718 GTS Não anda igual o Caimã, velho O normalzinho lá O mais antigo, 2015 Esse aqui é novo, velho Era pra andar bem melhor Mas aqui no jogo ele não foi bem otimizado, né Ele chegou pra gente aqui com aceleração boa Uma aderência legal Só que tipo assim Pra ganhar com esse carro Você tem que manter o máximo de aceleração possível Tem que arriscar bastante Tem que entrar com força nas curvas de alta Como você tá vendo aqui, ó Arriscar mesmo Porque senão, olha só Arriscou demais Não pode arriscar demais Porque senão você vai Vai se lascar Tá bom? Tem que tomar cuidado com esse carro aqui Um carro bom de aderência O problema dele é o desenvolvimento de aceleração Depois que ele embala Vai embora Tem uma aderência boa É um carro bonito, né, cara Esse design eu gostei bastante Eu acho que é da Dilemã Esse design é do 700 Eu não sei se é do 900 É algum Porsche aí antigo, mano Lendário, tá Da época de Le Mans Das corridas de 24 horas Aí eu coloquei nesse carro, mano Ficou muito da hora, velho E esse farol traseiro dianteiro dele Com esse... Parece que tem uma máscara negra, né Ficou legal demais Achei esse carro muito bonito É um carro que a gente não vê muito no modo online Ele não é de DLC Eu acho que ele é um carro de evento sazonal, tá Eu acho que é de evento sazonal, velho Mas não apareceu mais É um carro bem raro, tá Mas, mano, infelizmente Mediano, tá Se o pessoal tiver no modo online Correndo de boa Igual tá hoje Dá pra você pegar de boa Agora, se entrar alguém com uns carros muito, muito bravos Aí já complicou Eu estou me dando bem aqui Porque tem muita curva de alta Como você tá vendo Eu tô entrando forte nas curvas, tá Pra eu não perder muito a velocidade dele Porque ele demora um pouco pra desenvolver Mas é um carro bom É um carro bom Pra quem tem esse carro aqui A configuração de tonagem Tá compartilhada aí pra você Fechou? Pode pegar lá que é tudo nosso Ei, doido Vamos finalizar aqui de GW MC GW Esse carro aqui, cara Porsche GW 911 C2 Carroceria de fibra de carbono Se eu não me engano 480 cavalos Não anda Pneu de rally aqui É pouca aderência, tá Tem alguns jogadores que arriscam até colocar um pneu de rally Mas não é daquele carro que vai ganhar muitas corridas Mano, quando você não vê o carro no modo online Pouca gente tá pegando o carro Só quem já tá acostumado e tal Joga sem assistência, sabe Aí pega, né, velho Mas, mano Quem não tem muita experiência no jogo Só pega o carro mesmo pra dar o rolê Entendeu? Não é um carro muito forte, não Você tem que tá ali Fazendo a live com a galera na Twitch E falar Galera, vamos pegar uns carrinhos de boa aí Pra nós pegar uns carrinhos diferentes Aí sim, você pode pegar Agora entrar no modo online aí Distraído Com um carro desse aqui, velho Aí entra os caras lá de Ford GT Ronda NSX ATS McLaren 12C Aí o bicho pega, viu Principalmente quando você larga lá atrás Galera Eu gostei muito de feedback aí do pessoal Do vídeo do Need for Speed, né A série Meu Deus do céu Demorou pra sair Eu vou fazer mais, tá Eu tô dando só um time mesmo Pra gente não trazer toda hora Pra não assustar a galera Mano, cadê as corridas online? Vai ter tudo, velho Inclusive Eu tô com um projeto De trazer É, é Um projeto Do Porsche 911 GT3 RS Lá no Need for Speed Beleza Primeiro eu vou trazer o carro aí A gente vai farmar um dinheirinho Não vou fazer esquema Pra ganhar dinheiro Porque senão perde a graça do jogo Aí eu vou farmando uma grana com ele A gente vai vendo aí O que a gente coloca no carro Qual tipo de peça Que é melhor colocar, beleza Pode ficar de boca A gente vai continuar com as outras séries Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo, beleza